Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vou falar aqui sobre a promoção do TikTok, na qual você pode ganhar até R$750,00. Passar para vocês aqui todos os detalhes e gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever aí no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, basicamente para você poder trocar uma ideia, divulgar os seus códigos e links de indicação dos aplicativos e sites de renda extra que você já tem aí, já usa, já gosta, já ganha o dinheiro com eles, mas, claro, sempre bom divulgar mais para acabar ganhando mais e ficar sabendo lá de notícias, novidades e bugs, sejam bugs prejudiciais ou bugs benéficos que acontecem às vezes com os aplicativos e sites de renda extra. No TikTok, vamos apertar em perfil, no canto inferior direito e no canto superior esquerdo vamos clicar na moeda dourada. Pessoal, aqui, logo de cara, a gente já vê a promoção. Convide, 5 amigos e ganha até R$750,00. Vou apertar aqui em convidar para mostrar para vocês a tela do convidado, abrir no navegador. Pessoal, estou deixando o link aqui na descrição, se você não tiver o TikTok ainda, é só entrar pelo link que vai abrir exatamente essa tela aqui. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até R$150,00. Aí, um pouco mais embaixo, tem o código 20357926. Aí, eu aconselho você apertar em copiar, você vê que sobe a mensagem ali em cima, código copiado. E aí sim, você aperta em baixar no TikTok, que ele vai fazer o download, vai instalar sozinho e quando solicitar o código, você vai simplesmente colar esse código aí, em vez de ter que ficar digitando manualmente esse código inteiro aí. Então, pessoal, vamos aí para os detalhes dessa promoção de até R$750,00 por 5 convidados. Lembrando que essa promoção é dividida igualmente, então, no caso, são R$150,00 por cada convidado. E é dividido exatamente dessa forma aqui que está aparecendo na tela. São R$5,00 quando o seu convidado insere o seu código de convite, mais R$1,00 quando o seu convidado assiste aos vídeos no TikTok pelos primeiros três dias consecutivos, mais R$2,00 quando o seu convidado assiste aos vídeos no TikTok pelos primeiros seis dias consecutivos e, por fim, mais R$142,00 quando o seu convidado terminar de assistir os primeiros dez dias consecutivos. Lembrando, pessoal, que esses dez primeiros dias, desde o momento que a pessoa insere o código, precisam ser consecutivos mesmo. Não pode pular um dia e depois querer voltar para cumprir os dez dias totais, porque não é assim que funciona. Tem que ser consecutivo, literalmente, sem pular nenhum dia. O que acaba sendo bom para o convidado também, porque é exatamente nesses primeiros dez dias de uso que as tarefas do TikTok vão recompensar melhor o novo usuário do TikTok. Então é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na Renda Extra. Valeu e um grande abraço!